Olá, seja muito bem-vindo para mais essa live. Flor Delis reaparece. Dessa vez, nas redes sociais, ela vai fazer juros de amor ao pastor Anderson do Carmo. É, depois daquela audiência, sexta-feira 13, sexta-feira 13, revelada, sexta-feira 13, é, o negócio apertou e agora a Flor Delis, né, se mostra triste demais, diz que está amargurada, muito triste. Vou trazer para você essa matéria agora, mas, como sempre, peço, você que está chegando agora, já deixa like, se inscreva no canal. Se você não é inscrito, aproveite, se inscreva no canal, deixe o teu like e não se esqueça de acionar o sinal de notificação para não perder nada. Então, se inscreva no canal, se está passando por aqui, seja muito bem-vindo ao pastor Ricardo Santo aqui, do Rio de Janeiro para todo o Brasil. E eu pergunto de que lugar do Brasil e do mundo você está comigo? Deixa no comentário, aciona o sinal de notificação, larga aí o like, é importante. Bora lá, Brasil! Flor Delis aparece agora e diz que a dor é muito grande, está muito, a amargura é muito grande, é muito aperto no coração. Vamos lá ler essa matéria no tempo junto com vocês aí. Saiu aí no portal O Tempo, Flor Delis, essa imagem linda, né, me parece que foi uma das fotos, né, uma das imagens que Flor Delis, diz que tem uma matéria aí que uma semana antes do crime, pousaram para uma sessão de fotos, fotos glomerosas, né, fotos glomorosas, isso aí, fotos com glamour. E ela vai dizer assim, está aqui, após, abre a arte para ela, por mais que o tempo passe, o sofrimento e a saudade só aumentam. E a dor que sentimos ecoa pelos dias, alimentando essa saudade sem fim. Você foi a figura central da minha vida, um homem de coragem. E a pessoa mais importante que tive, fecha aspas, escreveu a Flor Delis. Só aqui, um detalhezinho aqui, deixa eu dar um detalhe aqui, na imagem, eu vou comentar isso aqui com vocês. Ângelo Márcio, agora não. Aí, pronto. Eu concordo com a Flor Delis que Anderson do Carmo foi uma pessoa importante para ela. Uma pessoa fundamental no seu ministério. Por que é que permitiu que tudo isso viesse a acontecer? Respeito a sua dor, respeito sim, com certeza a ficha está caindo. Eu vejo por esse lado do Brasil que a ficha agora, depois dessa audiência de advogado, advogado de acusação, testemunho de acusação, inclusive, Bárbara Lombra. Eu acredito sim que a ficha está caindo e a tristeza está aí. Acredito. Acredito sim. Acredito que ela esteja falando a verdade, que ele foi, a ficha caiu, agora não está mais aqui. Por que que em vida não valorizou? Por que que em vida em vida não demonstrou todo esse carinho? Por que é que em vida não fechou com o marido ao invés de fechar com um monte de criminosos que são os filhos, principalmente o Kiko, dona Florinda? Principalmente o Kiko, que é o Flávio, filho biológico, que disse que fez tudo aquilo porque tinha ódio. por que que deixou chegar a esse ponto? Agora sim eu acredito na tristeza, acredito. Só que não vai trazer de volta. Lamentavelmente, não vai trazer de volta. Poderia ter evitado tudo isso. Vamos lá de novo, vamos lá acompanhar lá. Vamos lá, vamos lá acompanhar a matéria. Vamos lá. No texto parlamentar, também diz que os filhos do casal também estão sofrendo com a partida do pastor e diz que a morte de Anderson foi um golpe duro demais. Flor de Lis não comenta sobre as suspeitas que caem sobre ela. Classifica o assassinato como acontecimento trágico e afirma que se mantém firme se mantém firme pelos filhos. Ah, eu vou parar aqui. Eu vou parar aqui e eu volto eu volto aqui eu volto eu paro aqui eu volto por que ela diz que os filhos também lamentam os filhos também sofrem com a perda adiando-se no carro. Só pra gente fazer uma análise aqui o som lá no fundo tá alto. Deixa eu botar um fundo aqui que tem um somzinho lá deixa eu ver se eu consigo colocar um fundo aqui porque tem um som lá no fundinho eu não quero atrapalhar minha live. Pronto. Vamos lá botar um fundinho aqui. Isso. Vamos lá. Perfeito. Se os filhos sofrem por que que eles permitiram todos se reuniram pra todos se reuniram contra o pastor Andres do Carmo todos tramaram a morte de Andres do Carmo agora eu ouvi dizer que tá todo mundo sofrendo e mais Florelli vai dizer botar a imagem dela aí a imagem sofrida Florelli vai dizer que tudo que aconteceu foi trágico ou seja uma tragédia uma tragédia uma tragédia planejada ah os filhos também estão sofrendo muito os filhos que pesquisaram na internet alguém em barra pesada aí os filhos que pesquisaram na internet veneno pra matar rápido inclusive em tabla de notebook computador e celulares troca de mensagem os filhos que um sobe lá que é Brasil eu peço a vocês pra subir lá e compartilha todo mundo sofre agora todo mundo tá sofrendo mas poderia ter evitado tudo isso poderia ter sido evitado tudo isso sim Brasil tudo poderia ter sido evitado lamentavelmente mas ninguém se preocupou com a vida planejar uma morte preferir uma morte e agora vem um sofrimento ou seja a patura quando ela chega chega sim com juros com juros juros de mora agora vamos lá vamos acompanhar a matéria segue a matéria aqui segue a matéria talvez você queira acompanhar comigo então vou colocar aqui também na íntegra aqui ela vai dizer o que posso fazer é prometer me apegar às memórias lindas de tudo o que vivemos para continuar sentindo você perto de mim você nunca será esquecido meu eterno querido amor e amigo meu eterno querido amor e meu amigo amigo não trai amigo não mata amor eu sempre falo aqui Brasil eu sempre falo aqui e vou tornar a repetir nunca teve eu não encontro aqui pode alguém rachar minha cara e achar e postar aí não acha você não encontra você não encontra fodeliz fazendo fazendo nenhuma homenagem em vida para antes do carro você não acha na internet e na maioria dos congressos em ambientes em ambientes que eles participavam de algumas reuniões sempre ele vai falar da flor e ele vai se referir a flor a mulher que tocava guitar que ia na favela e ele inclusive conta alguns relatos no testemunho que ela ia e ele ficava atrás dela ela vai você na frente ele brinca muito brincava muito inclusive ele vai fazer alguns relatos sobre o testemunho do casal ele a todo momento amor a todo momento você vai ver o Anderson do Carmo fazendo jura de amor prestando homenagens amorosas para flor de lis mas de flor de lis você vai ver depois que ele morre eu até respeito tudo isso porém eu fico a me perguntar eu tenho isso tanto que o Brasil todo por que que não evitou tudo isso por que que não fez de tudo para salvar a vida por que que não foi contra os filhos a favor do marido a minha mãe nunca foi a favor dos filhos inclusive eu ficava até triste poxa mãe aquela coisa que todo filho faz poxa minha mãe nunca vai nunca sempre o marido por que a mulher sábia ela edifica a casa a mulher sábia ela edifica a casa ela não vai edificar filhos para depois não ela edifica a casa e a casa diz a palavra do senhor que o casamento foi a primeira instituição constituída lá no Éden por Deus primeiro veio Adão e Eva depois veio os filhos e ela vai dizer aqui claramente claramente ela vai dizer vou deixar a imagem rolando dela aqui e vou ler a matéria para você claramente ela vai dizer aqui claramente claramente o que posso fazer é prometer apagar a memória a mesmo me apegar as memórias lindas de tudo que vivemos para continuar sentindo você bem perto de mim você nunca será esquecido meu eterno querido amor e amigo e mais acima ela vai dizer que por mais que o tempo passe sofrimento e a saudade só aumenta e a dor que sentimos ecoa pelos dias e a saudade sem fim você é a figura central da minha vida um homem de coragem mais importante que tive escreveu só que a Frodeliz ela primeiro ela priorizou uma carreira política priorizou aos filhos tanto que tem matérias que ela vai rachar a casa quem é quem é com ela tem comida tudo demais do bom do melhor smartphone do melhor e tudo mais e quem é dona do carma como macarrão só estava aí nos autos saiu aí nos autos agora meu amor você é o pessoal mais importante sim eu acredito que ela está falando a verdade porém porque que não valorizou quando ele estava em vida a minha crítica é porque que ela não priorizou ele que é o marido e o homem da casa o tutor Anderson Carmo sem dúvida sem dúvida Anderson Carmo sem dúvida Anderson Carmo foi uma figura importante na carreira política sem dúvida isso é sem dúvida sem dúvida nenhuma porém a Flodeliz vai priorizar quem? os filhos o Flávio o Lucas a Marzi a Marvel a mais malvada do bando depois da Flodeliz é a Marvel incrível o Brasil agora lamentavelmente ela vai fazer jura de amor você é a figura mais importante da minha vida você é tudo para mim eu acredito nisso porém porque que não valorizou antes poderia ter sido tudo evitado tudo isso aqui que está acontecendo aqui tudo deveria poderia ter sido evitado tudo poderia ter sido evitado tudo poderia ter evitado toda essa tragédia ela falou muito bem foi uma tragédia mas uma tragédia planejada porque tragédia é algo que não se planeja tragédia acontece aconteceu um acidente um acidente uma bala achada que eu não gosto de chamar uma bala perdida e tudo mais agora planejar até porque Flodeliz está sendo indiciada como mandante e lembre-se o doutor advogado responsável pelo caso disse que nada nada teria acontecido o delegado nada teria acontecido sem Flodeliz eles não davam um passo e quer sem Flodeliz e ele ainda vai dizer mais Flodeliz é perigosa está aí essa figura aí é perigosa a cabeça a cabeça pensante interessante que Andros engraçado não interessante que Andros era a cabeça que pensava na família vamos crescer você vai tudo era e a Flodeliz era a cabeça para a tragédia peraí agora vem dizer que foi uma tragédia uma tragédia planejada um crime um crime triplamente qualificado segundo a justiça ela cometeu o crime triplamente qualificado ela Mazil Carlo Miraci o André e tudo mais poderia todo esse sofrimento Flodeliz que ora diz que tem ter sido evitado poderia sim tudo deveria ter sido evitado porém não evitou aí vem a matéria Brasil a matéria ainda vai dizer aqui no tempo que de acordo com as polícias além de outros integrantes da família são suspeitos de envolvimento do crime a deputada está utilizando todas as eletrônicas tudo isso aqui a gente já sabe aí fica uma imagem aqui dos dois é uma imagem aí que está lá no aí essa imagem eu vou até essa fonte aqui sai está aí essa imagem essa imagem Brasil uma imagem uma imagem que fica essa imagem que fica para ela isso aqui né lamentavelmente um homem cheio de planos cheio de projetos pensava na família acreditava na família mas a Flordelisa infelizmente não ela não era a favor de anos pro carro segundo a justiça ela planejou a morte do pastor lamentavelmente agora a tristeza bateu a ficha caiu isso aqui tem nome isso aqui Brasil é o que eu falei na primeira matéria da audiência abre aspas para ela aqui por mais que o tempo passe o sofrimento a saudade só aumenta e a dor que sentiu ecoa pelos dias alimentando essa saudade sem fim você foi a figura central da minha vida um homem de coragem em a pessoa mais importante que tive concordo plenamente que tudo isso aqui que ela falou é verdade concordo agora o que eu não concordo é com essa organização toda tramada contra Anderson do carro houve uma trama Brasil houve uma trama uma trama generalizada dentro de uma casa a trama justamente para apagar o homem da casa uma trama justamente para eliminar eliminar o homem da casa para mim isso aqui tudo não adianta mais se tudo para mim não adianta mais toda essa cena toda essa cena aqui não adianta mais não adianta toda essa cena não resolve mais é como diz o velho ditado é leite derramado não adianta chorar o leite derramado esse leite que foi derramado chama-se Anderson do Carmo que lamentavelmente foi eliminado cancelar um CPF de um homem justo justo pela família ele poderia ter todos os efeitos dele como diz a Léa Mendoza o mentor o tutor o gestor era ele que geria tudo se a Flodeliz com todo o talento que ela tem que é que tenha se ela chegou aonde chegou Brasil graças a Deus me ande-se do carro é por isso que ela vai dizer você foi a pessoa mais importante da minha vida sim de verdade você foi a pessoa fundamental de verdade mas por que que ela não evitou tudo isso por que quando essa trama quando foi revelada pela quando foi revelada a mensagem quando estava tudo tramado e tem mais o delegado do caso ainda diz o delegado do caso ainda diz que o plano o plano foi perfeito quase perfeito que o plano era ela ser eleita ela sendo vitoriosa na campanha que Anderson mesmo trabalhou duro para depois ela executar o plano de cancelar ele e o plano ainda vai ter mais ênfase quando anda se tu carma vai crescer eu peço o teu like sobe o like Brasil quem está comigo aí chega deixando o like é muito importante o teu like os modeladores do canal trabalhando aí o like é importantíssimo para apoiar o canal deixa eu dar um recado você que quer você que quer adquirir bíblias trabalhar com bíblia deixa eu dar um recado do parceiro do canal você que quer trabalhar com bíblia bíblia de estudo esse completo é livro tem uma renda extra faturar uma renda extra inclusive até pode montar uma livraria uma livraria na independência da igreja ou até mesmo fora da igreja você que sabe pregar você que atende agenda pastor amigo olha a central gospel está com uma com um projeto novo não vai trabalhar mais com o desafio está cadastrando consultores para fazer parte dessa franquia ter direito a representar a empresa um representante da empresa um executivo um diamante enfim quer saber mais e ter lucros acima de 40% nas vendas diretas e no site 30% e também você cadastrando pessoas você trazendo pessoas para a central gospel você cresce de consultor você pode ir de duplo diamante está um link aqui na descrição do vídeo um link para você saber como ser um consultor esse link você vai assistir um vídeo e na descrição desse vídeo vai estar ali toda a informação como você ser um consultor da central gospel é uma novidade muito ótima está o link na descrição e você que quer comprar bíblia você que quer comprar e dar presente você que está em todo lugar do Brasil e quer adquirir produto da central gospel também tem um link aqui da loja vai lá e parcela em vários cartões e entrega em todo lugar do Brasil está aí a dica do canal então essa é a realidade Brasil a realidade que não quer calar porque que permitiu que as coisas chegassem a esse ponto tá por que que deu lugar ao diabo ah mas a flor de risa inocente fosse filho dela então ela ela patrocinou ah não patrocinou então por que que ela criou criminosos isso é verdade por que criou criminosos por que que alimentou por que que dividiu a casa por que que deu ênfase para essa prática criminosa gente tudo que começa errado termina errado a flor de risa está sendo culpada por crime triplamente qualificado crime triplamente qualificado segundo a justiça até porque ela tá sendo ela tá sendo é indiciada por é tentativa de homicídio porque antes ela tentou a morte dele tentou envenená-lo desde 2018 a antes do carmo e inclusive tem uma matéria que ela tentou seis vezes até pistoleira foi contratado mas ninguém quis fazer o serviço ninguém quis fazer o serviço aí o da casa falou assim deixa comigo agora meu amor tá doendo muito eu acredito nisso tudo eu acredito até que essa tristeza aí pode ser a ficha começando a cair a ficha começando a cair a pior coisa que existe é a consciência pesada uma consciência pesada ó consciência pesada a comida não alimenta consciência tem mais coisa comida não alimenta o sono não alimenta o maior alimento pro corpo não é a comida é o sono a consciência pesada aí depois da consciência pesada vem a culpa a culpa já reflete no espiritual pensa aí tá essa imagem aí aí tá essa imagem Brasil menina a cabeça por que que eu fiz isso por que por que é isso aí na minha modéstia opinião agora é tarde demais mas pelo menos arrependimento tem que ter Brasil descer cardoleiro pedir misericórdia a bíblia diz aquele que confessa confessa e deixa alcança misericórdia então com esse olhar de misericórdia eu acredito que Deus perdoa porque Deus é misericordioso agora quando há arrependimento tá seria a ficha caindo Brasil e ela agora tá fazendo de fato como diz foi só mais importante que eu tive seria isso agora de fato verdade deixa no comentário aí só bem você que não é inscrito tá passando por aqui deixa a tua inscrição é muito importante a tua inscrição você que não é inscrito no canal deixa a tua inscrição é comentem aí tá muito importante a tua inscrição muito importante o teu like compartilha pra três pra quatro pessoas tá Brasil seja membro do canal eu já quero agradecer a vocês por mais uma vez estar aqui marcando presença do canal assista nossas pregações tem uns links aí assista nossas pregações assista outros vídeos do canal eu agradeço muito a vocês caminhando aí caminhando aí pra 60 mil inscritos então vamos chegar lá você compartilhando subindo o like nos ajudando nós iremos mais longe meu muito obrigado por mais essa matéria Brasil tá vocês que estão comentando aí muito obrigado aos moderadores do canal muito obrigado muito obrigado mesmo de coração eu vou ficando por aqui mas prometo voltar já já com mais uma matéria você que tá de olho no canal você que ainda é inscrito se inscreva sobe like você que já é inscrito no canal não esqueça de ser nos ajuda o canal tem uns links aí na descrição do vídeo quer nos ajudar apoiar o canal seja um apoiador do canal me ajude em ir mais longe valeu Brasil muito obrigado até a próxima